Um país de aquarelas tropicais, agora é a hora de falar de uma leda para o cuidado e saúde. É para a prevenção da tuberculose, que gera muita inquietude. É um agravo tropical negligenciado e exige muito mais do que atitude. É de transmissão direta, então faz um esforço e não ser útil. A tuberculose afeta principalmente os pulmões em sua magnitude. Mas a doença pode acometer outros óculos e ser bastante útil. Pode afetar os rins, os ossos, as meninges e tirar toda a nossa inquietude. Por isso, precisamos mobilizar toda a população em sua plenitude. Tem um tipo pulmonar que é grave e pode parecer um grude. É provocada por uma bactéria, bastante cópia, bastante rude. Pode ser fatal e acabar de vez com toda a nossa juventude. Não vamos perder tempo e nem aceitar essa dita finitude. É transmitida pelo ar. Tenha atenção em essa expressitude. Cotícolas de tosse, espirros de pessoas infectadas acometem sua saúde. Pode causar febre, espectoração. E gerar uma grande amplitude. Pesa de peso, dor no peito, ai meu Deus. Solicitude. Para prevenir, evite aglomerações. Tome mesmo essa atitude. Prefira ambientes abertos, ventilados. É o certo. Por isso, corretude. Também em combinação clara, solar. Para garantir a requietude. Este esforço não será envolvido. Transforma o cuidado em corretude. Vamos falar um pouco a respeito da tuberculose. Tuberculose em foco. Agora, dia 24 de março, é o dia mundial de luta contra a tuberculose. A melhor forma de combater a tuberculose é a prevenção. Além da vacina, que é através da BCG, que previne a sua grave de adoecimento da tuberculose, temos a investigação da tuberculose latente. Através de exames e avaliação de contatos de pessoas que coabitam casunistas de tuberculose. Além de evitar aglomeração e o uso de equipamentos de proteção individual. Então, a tuberculose é uma doença infectocontagiosa, de transmissão direta, de pessoa a pessoa. E, no dia 24 de março, a melhor forma ainda é a prevenção. A tuberculose tem cura, o tratamento é seis meses e todos junto contra a tuberculose. A tuberculose tem cura, o tratamento é uma doença infectocontagiosa, de pessoas que coabitam casunistas de tuberculose. A tuberculose tem cura, o tratamento é uma doença infectocontagiosa, de pessoas que coabitam casunistas de tuberculose.